RKA3JV Em um outro vídeo, a gente viu que quando a gente tem um carbono ligado a 4 átomos, a gente tem uma hibridização do tipo sp³. E ela é caracterizada pela geometria tetraédrica. E nessa geometria tetraédrica, o ângulo de ligação que a gente tem é um ângulo de ligação ideal, ou seja, um ângulo de 109,5 graus. Quando a gente olha para um desses carbonos que a gente tem aqui, como esse aqui que eu sublinhei, a gente não vê a mesma geometria. A geometria dos átomos ao redor desse carbono aqui é uma geometria plana. Na realidade, toda essa molécula que eu tenho aqui é plana. Imaginem que eu tenho... deixa eu fazer aqui... Imaginem que eu tenho um plano aqui. Estou desenhando um plano. Toda a geometria dessa minha molécula vai ser plana. Os ângulos de ligação que eu tenho aqui são de 120 graus, ou seja, vou marcar aqui em uma outra cor, os ângulos que eu tenho aqui são de 120 graus. e o carbono que eu sublinhei, que é esse primeiro carbono aqui, ele só faz ligação com três átomos, dois hidrogênios e outro carbono. Bom, por causa disso, a gente precisa de um outro tipo de hibridização para esses dois carbonos que a gente tem nessa molécula de etileno. Então, primeiro, a gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa configuração eletrônica. A gente tem quatro elétrons de valência no carbono, certo? Que eu tenho representados aqui. Então, eu tenho um, dois, três, quatro elétrons de valência. E no vídeo de hibridização do tipo sp³, a gente pegou os quatro orbitais e a gente combinou para fazer quatro orbitais híbridos do tipo sp³. Bom, nesse caso aqui, eu tenho um carbono ligado a três átomos, então, eu vou precisar de três orbitais. Para fazer isso, eu vou promover o orbital s. Então, vou fazer aqui de uma outra cor, eu vou promover o meu orbital s. Então, eu tenho um orbital s aqui e, dessa vez, eu só vou precisar de dois orbitais p. Então, eu vou pegar aqui um orbital p e outro orbital p. Bom, perceba que eu deixei um dos meus orbitais p sem hibridização, que eu vou representar aqui em cima. Aqui eu tinha três e aqui eu vou pegar mais um orbital p que não vai ser hibridizado. Cada um desses orbitais que eu tenho vão ter um elétron cada um. Então, eu vou marcar esses elétrons aqui. Eu tenho um elétron aqui, dois, três, quatro elétrons e esse aqui é outro orbital p. Bom, o que eu tenho agora, aqui embaixo, são orbitais híbridos do tipo sp². Então, eu tenho um sp² aqui, um sp² aqui e um sp² aqui do lado. Bom, e por que eu tenho um sp²? É porque eu tenho um orbital s e dois orbitais p. Agora, se a gente voltar a olhar esse carbono que eu marquei, esse carbono aqui vai ser sp². E a mesma coisa vai acontecer para esse carbono aqui do lado, ele também vai ser sp². Bom, agora vamos falar do formato do nosso orbital híbrido. A gente sabe que um orbital s, vamos fazer aqui em amarelo, um orbital s tem um formato esférico. Então, eu tenho um orbital s com esse formato aqui e eu tenho dois orbitais p, que tem um formato de um altere, que são aqueles pzinhos de academia. Dois orbitais p. Bom, quando eu junto esses dois, eu vou formar três orbitais com um formato mais ou menos assim. Eu tenho um lóbulo maior e um lóbulo menor. Bom, agora em termos de porcentagem de caracteres s e p, que a gente tem aqui nesses três orbitais, bom, eu tenho um orbital s, certo? Isso me diz que eu tenho, vamos fazer aqui em verde, 33% de caracteres s nesse meu orbital híbrido. E me resta aqui 67% que representa os meus orbitais p nesse meu novo orbital. Bom, vale lembrar também que quando a gente tem um orbital s, a densidade eletrônica é mais próxima do núcleo. Então, a gente pode pensar nesse lóbulo maior aqui, como tendo a densidade eletrônica mais perto do núcleo, porque ele é um orbital mais curto. Isso vai afetar o comprimento das ligações que a gente vai estar formando. Bom, agora a gente pode desenhar o etileno, vamos ver como que ele vai ficar. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Bom, a gente sabe que cada um dos carbonos do etileno é sp₂, certo? Isso significa que cada um dos carbonos do etileno vai ter três orbitais do tipo sp₂, e vai ter um orbital que não é hibridizado, que é o orbital p, que eu vou desenhar em uma cor diferente. Então, eu vou começar aqui, eu vou fazendo o meu carbono, e agora eu vou desenhar os meus orbitais híbridos. eu vou ter um orbital aqui, um orbital aqui, e outro orbital aqui, vou fazer de novo esse aqui, e um orbital aqui. E agora o meu orbital p, que não é hibridizado, eu vou fazer em roxo. Então, eu tenho aquele formato de altere, começa aqui e termina aqui. Bom, agora eu vou marcar os meus elétrons de valência. Nos meus orbitais híbridos, eu vou ter, em cada um desses orbitais, eu tenho um elétron, certo? Então, eu vou marcar, vou representar os meus elétrons aqui. E a gente viu que no orbital p, que não é hibridizado, eu também vou ter um elétron. Então, eu vou marcar aqui o meu elétron do meu orbital p. Bom, eu ainda tenho um outro carbono, certo? Que eu vou desenhar aqui do lado também. Então, eu tenho aqui o meu carbono, eu tenho aqui o meu orbital híbrido, eu tenho um outro aqui e outro aqui, o elétron de valência de cada um deles. E agora eu vou marcar o meu orbital p, que não é hibridizado. Então, eu tenho o meu orbital p aqui, com esse formato de altere. Bom, eu tenho que marcar os meus hidrogênios ainda, né? Meus hidrogênios eu vou fazer em azul. Então, eu tenho, no total aqui, eu tenho quatro hidrogênios, certo? Então, eu tenho um hidrogênio aqui, que eu represento com o orbital s, e eu vou marcar o elétron de valência dele aqui. Um outro orbital s aqui, vou só marcar que isso aqui é o meu hidrogênio. Aqui eu tenho um outro orbital s, representando o meu hidrogênio, e outro hidrogênio aqui. Bom, cada um dos meus carbonos é sp², certo? Eu vou desenhar a estrutura de pontos aqui do lado novamente. Então, eu tenho carbono, ligação dupla, carbono, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio, e a mesma coisa aqui do lado. Outro hidrogênio. Bom, quando a gente olha o que a gente desenhou, principalmente aqui no caso que a gente representou os orbitais, a gente pode ver uma sobreposição de orbitais aqui, neste caso que eu estou marcando. E aqui também, aqui também, aqui também, e aqui... Esqueci de marcar, mas aqui eu tenho outro elétron. E aqui eu tenho outra sobreposição de orbitais. Quando a gente tem uma sobreposição de orbitais, a gente tem uma ligação σ. Então, aqui no total, se a gente contar, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco ligações σ. E eu posso usar essa estrutura de pontos que eu desenhei para visualizar melhor essas ligações σ. Então, eu tenho uma ligação σ aqui, duas, três, quatro, cinco ligações σ. Então, vou marcar aqui em cima, eu tenho cinco ligações σ. Bom, agora perceba que eu tenho um novo tipo de ligação aqui. Eu não marquei essa ligação aqui, aqui debaixo na minha estrutura de pontos. Quando a gente tem os orbitais que não são hibridizados, eles vão se sobrepor lado a lado. Eu consigo representar isso aqui na minha estrutura que eu fiz os orbitais. Então, eu teria esse caso aqui, os meus orbitais que estão se sobrepondo lado a lado. Isso aqui, isso que acontece é uma ligação π, a gente cria uma ligação π aqui. Quando a gente cria essa ligação π, isso quer dizer que a gente não vai ter uma rotação livre. Vou marcar isso aqui porque é importante. Ligação π, vou marcar ligação π sem rotação livre. Sem rotação livre. Então, quando a gente olha o exemplo, por exemplo, que a gente fez o etano, a gente tinha uma rotação livre, que se dava por causa da minha ligação σ, que conectava dois carbonos. Mas, por causa dessa ligação π que a gente tem aqui, a gente não vai ter mais essa rotação livre. E por causa dessa ligação π e por a gente não ter essa rotação livre, a gente não vai ter conformações diferentes à molécula de etileno. Olhando de novo a nossa estrutura de pontos, eu já marquei as minhas ligações σ, e aqui sobrou uma ligação aqui embaixo. Bom, essa ligação que eu estou marcando aqui em verde vai ser a minha ligação π. Então, no total, eu tenho cinco ligações que são σ e uma ligação π aqui no etileno. Lembre-se que quando a gente tem uma ligação dupla, uma dessas ligações vai ser σ e outra ligação vai ser π. Bom, agora quando a gente pensa na distância entre esses dois carbonos que eu tenho aqui, essa distância é de aproximadamente 1,34 angstroms, que é bem menor do que a gente viu anteriormente na molécula de etano. Para o etano, a distância era de aproximadamente 1,54 angstroms. Então, aqui a gente tem uma distância menor. Uma ligação dupla é mais curta que uma ligação simples. E uma forma de pensar nisso é que, se a gente aumenta o carácter s, que nem a gente viu antes, a gente tem a densidade eletrônica mais próxima do núcleo, o que faz com que esse lóbulo que eu marquei anteriormente aqui seja menor. E isso vai diminuir a distância entre esses dois carbonos, vai ser uma consequência disso. Bom, vamos olhar de novo a nossa estrutura de pontos que eu marquei aqui para a gente analisar essa molécula usando um número estérico. Então, eu vou redesenhar para ficar melhor de visualizar. Então, eu tenho aqui o carbono, os meus hidrogênios, e aqui desse lado a mesma coisa. Bom, se a gente usa o número estérico, a gente tem que lembrar como a gente encontra a hibridização. Então, o número estérico vai ser o meu número de ligações σ, então, vou marcar aqui o número de ligações σ, mais o meu número de par solitário de elétrons, par solitário de elétrons. Então, se o meu objetivo aqui é encontrar um número estérico para esse primeiro carbono que eu tenho aqui, eu tenho que contar primeiro, então, o número de ligações σ, então, eu tenho uma, duas, três ligações σ, e eu não tenho nenhum par solitário de elétrons, então, eu tenho aqui 3 mais zero, que é um total de três orbitais híbridos que eu preciso. Bom, e a gente acabou de ver nesse vídeo que a hibridização sp₂ tem três orbitais híbridos, então, se eu chegar no número estérico 3, o meu carbono é sp₂. então, aqui é sp₂. E é claro que se esse meu primeiro carbono aqui for sp₂, o meu segundo carbono também vai ser sp₂. Bom, vamos fazer um outro exemplo com o trifloreto de boro, que seria, vou marcar aqui embaixo, bf₃. Bom, eu vou fazer a estrutura de pontos dele, então, vou fazer aqui em amarelo, eu teria aqui o meu boro e os meus átomos de flúor, e o flúor seguiria a regra do octeto, então, eu teria aqui, vou fazer aqui, deixa eu apagar aqui, eu teria aqui um par, dois, três pares solitários de elétrons, e a mesma coisa para os meus outros átomos de flúor. Bom, supondo que a gente tenha que descobrir qual é o estado de hibridização do boro, como que a gente iria descobrir esse estado de hibridização dele? Bom, a gente vai usar o conceito de número estérico aqui, então, eu tenho que contar o meu número de ligações sigma, eu tenho aqui uma, duas, três ligações sigma, então, eu tenho aqui três. E eu tenho que contar o meu número de pares solitários de elétrons, que aqui em volta do boro eu não tenho nenhum, então, eu tenho três mais zero, que me daria um total de três orbitais híbridos. E quando eu preciso de três orbitais híbridos, eu vou precisar de uma hibridização do tipo sp₂. Bom, se eu fosse desenhar esses três orbitais híbridos para o boro, vou fazer aqui em amarelo, vou fazer aqui do lado. Bom, então, eu teria aqui o meu boro no centro, eu teria aqui os meus átomos de flúor, dois aqui e outro aqui, e aqui eu teria o orbital P, que não é hibridizado. Lembre-se que o boro tem um elétron a menos de valência do que o carbono. O carbono tem quatro e o boro só tem três. Quando a gente pensa nos orbitais sp₂, vamos fazer aqui, eu tenho aqui três orbitais do tipo sp₂. sp₂, sp₂. Cada orbital sp₂ vai ter um elétron de valência, e eu ainda tenho um orbital P. E como eu não tenho quatro elétrons de valência, o meu orbital P fica sem nenhum elétron nesse orbital não hibridizado. Quando a gente olha o desenho que a gente fez, a gente tem um orbital vazio, certo? Então, o boro pode aceitar um par de elétrons. Quando a gente pensa no comportamento químico dele, uma das coisas que o BF₃ pode fazer, ou melhor dizendo, que o boro pode fazer, é aceitar um par de elétrons para funcionar como um ácido de Lewis. Bom, essa é uma forma de pensar como a hibridização permite que você pense na estrutura de pontos em algo que possa reagir, por exemplo. Só marcando aqui, o boro é sp₂. E pensando na geometria da minha molécula, é os ângulos de ligação que eu teria, por exemplo, os ângulos de ligação que eu teria aqui, seriam de 120 graus. No próximo vídeo, a gente vai falar da hibridização sp.